A situação é tão complicada do trânsito aqui em sentido Anchieta Que nem as ambulâncias conseguem passar Às vezes uma ambulância fica quase meia hora pra percorrer dois quilômetros Nos faróis o motorista não quer dar passagem Por quê? Porque corre o risco de tomar uma multa, né? Essa ambulância aí vai socorrer, não é do resgate Mas parece ter um médico dentro, né? Eles vão socorrer, olha esse caminhão, a situação dele Flaca parcialmente escondida ali atrás da carroceria Agora chegou aí o médico aí da ambulância Não é do resgate, não é do SAMU Mas com certeza tem um médico Parou pra ajudar Parece que vem chegando agora ali, olha O resgate de moto, né? Que é muito melhor pra essa situação Já vem chegando aí, olha Unidade de resgate de moto É do SAMU Que agilizou muito essas motos, né? Pra facilitar o acesso até o ferido Viaturas de moto do SAMU Já tinha encostado a ambulância médica aqui, olha Agora o motoqueiro vai ser resgatado aí Vai receber os primeiros socorros E a situação é essa que vocês estão vendo aí, olha Uma negligência da prefeitura Esses caminhões irregulares, olha Escapamento adulterado Puta fumaça, terrível Às vezes você mal consegue respirar aqui Porque eles passam Joga a fumaça na cara do pedestre Pra dentro, olha aquele outro lado Do outro lado da avenida, olha O caminhão tá mais de 100 metros de distância daqui Você consegue ouvir o barulho deles Porque é uma moda, né? Entre os caminhoneiros adulterar o escapamento Eles removem todo o sistema de escapamento E liga um cano direto Saindo do motor e joga todas as emissões Direto na atmosfera Direto no ar da região aqui Situação, barulho Situação desse caminhão Farol na placa da frente Escapamento Escapamento adulterado É um terror aqui Nós estamos sendo massacrados aqui na região da Vila Prudente Aqui na Inhamelo Ninguém faz nada Nem CT, nem CETESB Nem Secretaria do Verde Nem Meio Ambiente Ninguém faz nada pra resolver essa situação É um terror o que tá acontecendo aqui na Vila Prudente E o outro aqui agora também, olha Uma freada aqui O outro já bateu também aqui Os caras... Aí faz aquela prática de arquear o caminhão Ele deu uma freada O transformador que tá em cima Correu pra frente e encostou na cabine Deu uma freada brusca aqui agora Quase outro acidente Deu uma situação terrível Isso aqui, olha Isso é um massacre ilegal Isso aqui é anti... Isso aqui é inegal O tráfico de caminhões desse aqui numa região dessa Porque isso aqui é uma avenida Isso não é uma rodovia Essa avenida não foi preparada pra receber um trânsito pesado de caminhões desse 80% desses caminhões não param na região Eles cruzam a região pra acessar a Anchieta e a Imigrantes O Rodonel... Olha esse outro caminhão, dá uma olhada Veja se é possível você sobreviver com qualidade de vida no lugar desse Olha a fumaça desse caminhão Isso é o dia inteiro Nossa, meu Deus do céu Eu já tô bastante... Nossa, meu Deus do céu Aí a prefeitura quer que a gente sobreviva com qualidade de vida desse jeito aí Nossa, terrível demais É muito terrível o que tá acontecendo aqui É um massacre Danos irreversíveis à saúde E ninguém faz nada pra resolver isso Acidente grave aqui com o motoqueiro na Ianela A prefeitura não toma uma providência em relação a esse pesado tráfico de caminhões que desviaram pra cá Quando o antigo prefeito Gilberto Kassab aumentou a restrição na Marginal Pinheiros e na Bandeirantes Ele obrigatoriamente transferiu todo o tráfico de caminhões pesados pra cá Pra Avenida Ian Amelo, sentido Anchieta e Salim Faramalu Aí se mistura com moto, com carro Acontece isso aí nesse pedaço, nesse trecho aqui É um acidente grave Tem bastante sangue no chão ali E o motoqueiro é sempre solidário um com o outro O resgate ainda não chegou A moto ficou bem danificada O pessoal de moto aí que tá vendo essas imagens aí Eu também ando de moto Agora há pouco eu tava lá no centro de moto Eu tenho uma moto potente, uma ninja Mas eu respeito os meus limites Respeito a minha vida, a velocidade Olha esse caminhão que vem vindo aqui Esse branco Tá com o escapamento adulterado Olha o barulho que ele produz E isso aqui é uma moda entre os caminhoneiros, tá vendo? Isso aqui provoca danos irreversíveis à saúde dos moradores Você não consegue falar, não consegue conversar O outro também lá, olha Do lado Tá um terror aqui Avenida Ian Amelo, sentido Anchieta Salim Faramalu Tá desumando a situação aqui Outro caminhão soltando fumaça preta Com o escapamento adulterado também Olha a situação que tá isso aqui Resgate ainda não chegou A certeza já tá sinalizando aqui o local O motoqueiro tá no chão ali Muito sangue Muito sangue Eu não vou mostrar muito Porque não é fácil Tem um pedacinho aqui também Parcialmente interditado A obra da Sabesp Que eles estão fazendo uma obra Na esquina da Toro 4 Castro Já tinha esses cones aí Olha o tamanho desse caminhão Você acha que dentro de uma cidade Numa avenida Tem condições de passar caminhões Desse tamanho Puxando 60 toneladas É muito difícil Muito difícil a situação dos moradores aqui